Fala aí galera, beleza? Hoje estou aqui gravando mais um vídeo aqui pra vocês, ok? Hoje eu vou estar jogando uma partida livre aqui no Among Us Abaixa o teu jeito Estou jogando mais uma partida aqui de Among Us É, estamos jogando com o youtuber aqui Mas provavelmente vocês não vão conhecer porque não é um youtuber famoso Gente, todo mundo entrou e eles estão então Fazer minha tese aqui no cemitério, né? O famoso cemitério Vou tentar chegar perto do youtuber ali Preciso tirar um print e dar thumb, né? Você passou do meu lado Estou jogando com o Arthur aqui também Sou o Pedro, o Amarelo Mas meu nome é Pietro, tá galera? Vocês devem saber porque o nome do meu canal é Pietro Chagas também, né? Estou perdido nele aí Estou correndo a milhão aqui Eu estou nas câmeras, vai lá na... Eita O que aconteceu aí? Corpo de Ciano, reportei aí Vem, eu estou no vermelho MeURtou em um vermelho, me mataanced noропara Me matou mais um aí também Tum Veruzu Tom X Si Eian né eu não reparei mais isso vai dar um pouquinho de atenção enquanto nada ele tá normal ele tirou uma dançada Você era impostor, Arthur? Era, mentira Eu não acredito Galera, eu tô jogando aqui ainda Era o Arthur que era o outro impostor Não acredito, e era quem mais o outro? Não posso falar Arthur, fala, por favor Pra me fugir do cara, me ajuda Ah, ele não quer falar pra mim, galera Quem é impostor? Eu não vou mandar Me diz aí, tu ganha Por favor, tu ganha a parte Ele vai falar Só vou falar Que o impostor matou o Lizer E eu matei o outro O impostor matou o Lizer e eu matei o Daniel Tá, eu juro que eu não vou ter lá Fala quem era Galera, ele não quer me dizer quem era Você ia ter lá O impostor do seu branco Sou o Pedro Eu ia te matar Já acabou a aula, Júnior Então é só ficar no canal do seu Lizer aí Vamos lá, vamos lá É o branco? Não Posso ficar perto do branco? Ah não Fica perto dele não É o branco, galera Eu acho que é o branco Acho que ele não quer falar Mas isso que é o branco O preto pode ficar Vamos ver aqui, galera Não vai, galera Uma pizza aqui Tô com fome Então eu vou passar o cartão ali na Admi Na Admi Repontou Vamos 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 Impostor Preto Falaram aqui do grupo Na minha frente E encontraram mais um corfinho aí Falaram aí que foi os vermelhos Porque ele saiu dos grupos Vamos ver se é verdade ou não Eu quero me roubar o meu cachorrinho aí É o vermelho? Não, eu vou conseguir porque ele gosta mais de mim Vou botar no vermelho, galera Arthur não quer falar Meu Deus É o branco? Não acredito É o branco Ai, meu Deus Você era o mesmo postor? Nossa Vamos lá, galera Vamos lá O jogo aqui tá da hora Da hora Você foi de vermelho? Fui de vermelho Mas era o branco O azul Vixe Nossa Vai logo Vai terminar a votação já E a outra Às 10h30 Ativa o sininho Que vocês recebem a notificação Era o vermelho Era o vermelho Tripulante ganhado Vitória dos tripulantes, galera Era o impostor Nossa Galera Terminamos aqui O jogo da hora Da hora mesmo Gostei demais E é isso aí, galera Falou e tchau Para realmente Os vermelho